Esse vlog a gente já começa correndo Que a gente tá atrasado Vamos num parque Distante, tá quase no horário do ônibus sair Pelo próprio site do parque A gente conseguiu agendar o ônibus Que é do parque mesmo, ele parou aqui do lado do hotel Busca a gente a uma hora e pouco de viagem Porque é mais distante Estamos bafurida ainda O ônibus tá cheio Bom dia Brasil Bom dia galerinha Que o dia começou agora já com uma corrida matinal 8 horas da manhã Corrida maravilhosa E agora é a parte do Busch Garden Que é um parque que tem cada montanha russa Que eu vou mostrar pra vocês Tomara que eles deixem a gente entrar com a câmera na mão Pra vocês terem a nossa cara na hora Mas espero que vocês gostem Uma hora e meia de viagem até aqui E já dá pra ver montanha russa ali Já dá pra ver queda Queda alta Aqui tem a famosa Sheikra Uma montanha russa que você fica olhando pra baixo E ela cai tipo cabum Você olhando pra baixo Aqui é bem legal E tá paradinho É porque os pássaros são diferentes né amor É uma arara fria Uma arara fria Aqui é legal Aqui é legal Porque aqui os pássaros Vem até a gente Olha ali na mão da pessoal Que decepção Chegamos aqui A Sheikra A Sheikra tá fechada Ai tô muito triste Porque eu queria muito que o El andasse nela Ela é aquela que eu falei que cai tipo um cabum Olhando pra baixo Não acredito que tá fechada Vai subir hein Vai subir hein Vai subir A gente tá na minha manhã toda. Gente, agora eu vou ter a GoPro na mão pra gente conseguir nos brinquedos. Nós começamos a molhar desde o último que vocês viram e já começou a chover. Então, hoje vai ficar todo mundo bonito. Essa foi emoção, hein? E aí, Brasil, a emoção já começa aqui, ó. O único que eu falei que eu não ia, estou aqui, ó. Tem que abrir o que está vazio, tem que abrir o que está vazio. Sério? Ai, meu Deus. Tem que abrir o tênis com medo dele voar, né? Muito medo. Amor, o que eu estou fazendo aqui? Ai, meu Deus. Fechou o negócio. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou de olho fechado. Olha, esse aqui é bem seguro. O que eu tenho medo é de altura. O que eu tenho medo é não estar seguro aqui, assim, ó. Esse aqui está segurando bem, pô. O negócio está bem firme. É, né? O que eu estou fazendo aqui? Ah, eu vou fazer isso aqui. Ah, eu vou... Ah, eu vou... Oh Qual é a sensação, Twiola? Pra cá nós trouxemos lanchinho pra almoço, né vida? E olha a dica da coca, gente! Não é essa a dica não, tá? A dica é trazer a coca de casa e aqui pedir um copo com gelo. Porque a coca é 9 dólares um copo de coca. 9 dólares dá pra comprar muita coisa, né amor? São várias camisas. Várias camisas 9 dólares. A gente comprou várias coquinhas no mercado. Saiu a 3 dólares, engradado com 4 dólares com 8 cocas. 4 dólares no mercado, engradado com 8 coquinhas. E aqui um copo de coca é 9 dólares. Ele falou, ah não, não dá. Aí a gente trouxe, ó, nossa coca e nosso sanduíche que a gente fez em casa. Uma pausa agora pro almoço. Do lado do carroção. E aí? 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 É muita água, hein? Sacanagem! Ó, temporal! Na hora que a gente anda montando a Ruta da Cobra, esperar pra ver se parta de novo. Isso aqui é pra alugar? O armário, igual no outro parque, só que aqui paga. Aqui a gente pagou 5 dólares, mas pode ir em vários armários, só ir trocando de localidade. Ó. No parque da Disney não pagava, né, amor? E na Universal, era de graça. Uma hora e meia de graça. Aqui pagou. Ou é 1 dólar a cada armário, a cada local, ou você paga 5 dólares e pode ir trocando em todos os lugares. Então a gente botou nossas coisas no armário pra ir na montanha-ruta, nesse tempo que eu acho bacanagem. Ó o temporal. Eu acho que vai voltar, hein? Vai, Viva! Olha qui precisa! Acho que vai tá parando. Vê! Vê! É uma olá! É uma olá! É uma mutixa! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Uuuuh! 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 Tô tentando fazer isso! Uuuuh! Ai, Dona! Isso será pra você! Uuuuh! Cara, ué! Uuuuh! Gente, ele tá gritando, todo mundo olhando nas outras camas... Aaaaah! Amor, para! Ó, para o Elisa aí, tá? Vamos de costa, vocês nos acompanhem! Uuuuh! Uuuuh! Eu não sei... Mais uma vez, senhoras e senhores, seu passeio vai resumir momentaneamente. Por favor, caminhe, caminhe, movimento. Caminhe. Galera, tá parada, hein? Tá parada. Tá achando que deu ruim. Parada o mar até por já. Deu ruim, ó, o visual. A gente aqui... Um alto, ó. Agora tem o tiroso na altura 6,40. Só tem aqui, hein? Sacanagem, né? Sacanagem que só tem gente aqui. O lugar de descer logo... É foda, né? Tá parada. Claro que tá entendendo, né? Tem que acabar logo, descer logo. Mais uma vez... Esses péssicos são também mais fácil em que ele não abre. outro, mais16. É, 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 é. E aí, é, 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 é. 8.36 Obrigado Veja o passo 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 Então, deu nossa hora, a gente vai ter que ir embora. Olha, deu problema, ganhamos passaporte grátis pro parque pra voltar numa outra oportunidade. Que outra oportunidade? Tem que voltar aqui de novo. Semana que vem, de novo. Eu acho que é ano 94. Poxa, a gente queria tanto ter ido nessa da cobra e deu pau logo com a gente. Que é pra uma próxima oportunidade. Ai, agora tá na hora de a gente ir embora. Faltam 10 minutos pro ônibus chegar, a gente vai correndo lá pro portão. Chegamos do parque quase agora. Aí hoje, por ser segunda-feira, hoje mesmo que é o dia dos namorados, nós vamos jantar. Aonde eu não sei ainda. Eu acho que vamos no Camila's, que é um restaurante brasileiro, comida brasileira, comer uma carninha, que eu tô cheia de vontade de comer comida de lá. Eu vou me comemorar. Vou mostrar pra vocês também o restaurante brasileiro por aqui. Então, vem com a gente. Olha como ele é meu orgulho, gente. Olha ele. Se virou sozinho, faz tudo sozinha, gente. Agora você pode um cidadão americano. Já é um cidadão americano, minha vida. Caraca, tu tira onda, Oni. Arrasa esse homem, gente. Sózinho. Fez tanto sozinho. Eu tava lá dentro, conversando com o Sidney. Quem é Sidney? É um brasileiro. É meio? Ele veio de Goiânia. E aí? Pô, tava conversando com ele aqui. Mas ele trabalha ali? Trabalha aqui no posto. Ah. Trabalha ali. Tava me falando aqui que ele chegou ganhando 12 dólares a hora. Ah. Os trabalhos aqui é tudo hora, né? Acho que tem que sair por lá. Aí ele falou que fazia uma média de 60 horas por semana. Muita coisa. Ou seja, resumindo isso aí, dá uma média aí de 2.500 dólares por mês. Ah. Trabalhando como fretista no posto. E agora? E lá ele era empresário, tinha uma vida boa. Mas era que conforme veio essa crise aí, ele correu pro lado de cá e muita violência também. Violência principalmente, né? Violência principalmente. Olha que ele é de Goiânia, hein? Mas ele falou que tá gostando? Olha, ele não volta pro Brasil nunca mais. Ele falou? Falou. Em 500 metros, o destino está... Olha, 500 metros. Qual é o restaurante? Camila, a 500 metros. Deve ser ali, ó. O Brasil Churrascaria. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Chegamos aqui num pedacinho do Brasil, em Orlando. São os três shoppings, um do lado do outro, com coisas do Brasil. Aqui, ó. Lá no fundo Camila, restaurante. Aqui a gente já vê uma bandeira do Brasil ali dentro. Olha, supermercado brasileiro. Cara, dá pra ficar em casa, né, Mônica? Sente em casa. Olha, ó. Falaram que ia ser sensacional. Vamos lá. Vamos comer uma comidinha sem hambúrguer. Uhu! Aqui a gente paga 14 dólares e 99 sem taxas e sem bebidas. Tem direito a comida, ó. Faladinhas, sobremesa. Hum, nem eu sei o que eu quero. Vou comer de tudo um pouco. A pessoa mistura tudo, ó. Arroz, feijão, farofa. Dois tipos de carne. Olha aqui, ó. Dá uma felicidade, né, Mônica? Tem bastante gente aqui, ó. Todo mundo é brasileiro. Todo mundo macana à vontade. Hum! Desalimentamos muito bem, como vocês puderam ver. Comidinha caseira, deliciosa. E achei o preço super em conta. 14 dólares por pessoa. Buffet livre, liberado. Você pode comer quantas vezes você quiser. Ainda vem sobremesa. Ainda tem refil de Coca-Cola, que eu acho que é 3 e pouco. Achei super bom o preço. Vai pro hotel dormir. Vou terminar esse vlog por aqui, porque o dia foi corrido. Esse próximo vlog vai ter um monte de coisa. Não deixem de acompanhar. Não deixem de curtir aqui embaixo e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.